Música Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado Das tuas santas chagas vem a vitória E chegou o momento de rezarmos juntos a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas no sexto dia E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Senhor coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Em vossas santas chagas Senhor coloco a minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Filhos queridos, filhas amadas Quando Deus age Ele quer que nós tenhamos gratidão no coração E quando alguém liga contando o seu testemunho Ele está agradecendo a Deus E agradecendo a Deus nos edifica na fé Veja, escute esse testemunho Eu recebi em casa as estampas da Santa Chagas Eu e meu marido, Jadir Nós somos sócios E nós recebemos as duas estampas Que o Padre Reginaldo enviou, né? Para quem era sócio Quando eu abri o envelope, os dois envelopes Eu já me emocionei com as duas estampas E pensei assim Para quem eu vou dar? Eu tenho três filhos Eu vou ter que fazer um sorteio Como que eu vou fazer? Mas nesse dia Eu estava fazendo a cirurgia de bariátrica A cunhada da minha filha E me veio num pensamento assim Você vai dar para a Paula E eu pensei Mas não vai acontecer nada com ela Porque ela está fazendo a cirurgia Vai ocorrer tudo bem Porque esse sentimento dentro de mim E batia muito forte Você vai dar para a Paula Essa estampa E não é que ela fez a cirurgia E teve muitas complicações Mas muitas complicações Mesmo após a cirurgia Ela ficou internada 20 dias A primeira estampa a ser colocada no quadro Foi a que eu levei para ela Coloquei e levei esse quadro Esperando ela chegar em casa Graça do hospital É uma graça muito grande Da Santa Chagas Recebo graças toda hora Da Santa Chagas Na minha família Tudo que eu peço Nós tenho alcançado Então hoje eu estou aqui Para testemunhar As graças da Santa Chagas Graça alcançada Graça testemunhada Toca os sinos a cristão Filhos e filhas Povo amado de Deus Quer saber mais Da obra evangelizar É preciso Veja este material Que nos é apresentado Elas assumiram um compromisso Eu queria ser uma pessoa devota Mas eu queria levar Essa devoção Para mais pessoas Que não acreditam Que não têm fé Senti aquela vontade De ser mensageira Pense em colocar Essa devoção Para mais famílias E a partir daí Viram suas vidas mudarem As coisas aqui em casa Mudou muito depois que eu comecei Com Jesus das Santa Chagas Só tem graças Graças recebidas Superação Recomeços Milagres Histórias emocionantes De quem decidiu propagar A devoção de Jesus das Santa Chagas Em sua comunidade Conheça estes e outros relatos Dos líderes mensageiros Aqui na TV Evangelizar A obra evangelizar é preciso Ela cresce a cada dia A partir da vontade de Deus É uma obra que já é da igreja Que tem uma grande missão Junto as capelas As paróquias As comunidades Os movimentos E as pastorais Nós percebemos Que é uma fonte Espiritual Uma fonte De espiritualidade Que sacia E que impulsiona Que tal Você ajudar Esta fonte Estar sempre presente Na vida das pessoas Sendo levada Pela TV Pelo rádio Esta fonte Que descedenta Inspira 041 3221 6060 Você pode ligar Você pode Entrar no aplicativo Você pode Também Ir pelo WhatsApp Vamos juntos Fazer com que esta Fonte de espiritualidade Jamais seque E possa encher Muitos Muitas almas Do amor de Deus E vamos A benção Da casa Que a vossa divina Benção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus Pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas Echagas Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto